A SB Coach surgiu, de repente, meu marido chegou com a informação, vamos fazer porque isso vai ser legal para a nossa vida. E a SB Coach, através das pesquisas que nós fizemos, de cada 10 pessoas que nós perguntávamos, 9 indicavam a SB Coach. E eu pensei, buah, eu não tenho mais o que questionar, vamos ter que ir lá para ver se é realmente tudo isso. E é realmente tudo isso. Existe uma banalização muito grande com relação às pessoas que se dizem coach. Eu vim aqui com um preconceito estabelecido muito grande. No primeiro dia e meio, eu fiquei pensando, o que eu estou fazendo aqui? Eu leio muito, eu gosto de ler, eu me informo, faz parte do meu trabalho. Mas do primeiro dia e meio que eu comecei a pegar todas as informações que eu recebi e pôr em prática, Gente, puta que pariu, é bom demais, tá? É muito, muito bom. Você tem que vir para sentir, porque não dá para explicar o que eu estou sentindo para vocês. É sensacional. A Alessandra que veio para cá é uma Alessandra que construiu um projeto de vida até aqui. A Alessandra que sai daqui para frente é uma Alessandra que vai ajudar muito mais. É uma Alessandra que vai se empenhar muito mais. É uma Alessandra que vai amar e ajudar as pessoas muito mais. Sem limite. Não existe limite para essa Alessandra aqui. Olha só, o que eu aprendi com tudo isso aqui? Eu tive vários depoimentos. Não foi de uma pessoa, foram de várias pessoas que eu nem imaginava que eu pudesse ter feito uma diferença, um pingo de diferença. Teve um cara sensacional, um fofo, que ele chegou aqui com um bloqueio de não conseguir conversar com as pessoas. E segundo o depoimento dele, depois de um exercício que nós fizemos, ele veio com os olhos cheios de lágrimas. Ele me deu um beijo e um abraço muito apertado e falou muito obrigada. Você foi a primeira pessoa com quem eu tive a oportunidade de me abrir e você me ouviu. Naquele momento eu me senti a pessoa mais importante do mundo porque eu fiz uma pessoa feliz. Eu fiz uma pessoa feliz. Com esse curso eu não tenho noção de quantas pessoas mais eu vou poder fazer a felicidade. Eu vou levar essa felicidade para as pessoas. Essa é uma das minhas missões. Porque eu amo o que eu faço já e eu vou ampliar com o curso da SB Coach para muito mais pessoas. E eu estou muito feliz de ter tido a oportunidade de fazer esse começo. Porque tem mais coisa que vem por aí. Tem outros cursos. E eu vou fazê-los. E eu vou poder proporcionar isso para mim, para a minha família, para os meus funcionários e para o mundo que estiver em torno também. Eu recomendo. Pode fazer, gente. É muito bom.